Bom, a gente segue por aqui ainda no setor policial. Agora vamos até Paranaíba, porque lá é um acidente, gente, trágico, hein? Um acidente na BR-158 mata quatro pessoas, sendo duas crianças. Jean Martins. Olá, Isaia. Olá a todos que nos acompanham. Uma colisão entre uma carreta baú e um carro de passeio matou quatro pessoas, sendo entre elas duas crianças, na manhã de sábado, na BR-158, quilômetro 55, próximo à Vila Raimundo. Todas as vítimas fatais eram ocupantes do carro. O motorista do caminhão saiu ileso. Segundo informações, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado através da PRF por volta das 9h45 da manhã de sábado. Além da PRF, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil também esteve no local. O carro envolvido no acidente é um ônix de cor branca e conforme o Corpo de Bombeiros, as vítimas morreram esmagadas. De acordo com o motorista do caminhão, o homem de 52 anos, o qual disse à polícia que no momento do acidente estava chovendo e ele seguia pelas pistas no sentido Paranaíba, Cacilândia-Paranaíba, quando um carro de passeio tentou ultrapassá-lo na faixa contínua. O motorista do ônix, que seguia na outra via, no sentido Paranaíba-Cacilândia, se assustou com o carro na contramão, perdeu o controle em direção do veículo, derrapou na pista girando e, na sequência, colidiu frontalmente com o caminhão. Os veículos envolvidos na colisão vieram a descer o barranco ao lado direito do caminhão, de forma a apressar o carro contra o chão, declarou aí o caminhoneiro. O motorista, que provocou o acidente ao fazer a ultrapassagem devida, fugiu sem prestar socorro às vítimas. As idades das vítimas fatais não foram divulgadas. De Paranaíba, Jean Martins.